Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, manos, para começar, eu quero falar do cubo dourado na vida real. Sim, manos, eu não estou zoando. Olhem só o que fala nessa matéria. Cubo de ouro avaliado em 11,7 milhões de dólares aparece no Central Park de Nova York. O artista, Nicolas Castelho, criou o cubo de ouro sólido e de 24 quilates como parte de seu futuro token cast e lançamento de NFT. Então, não tem a ver com NFT, não tem nada a ver com Fortnite. Só que, manos, isso é muito bizarro, tá ligado? O cubo dourado não é pequeno, tá? Ele pesa mais de 180 quilos, como fala aqui nessa notícia. Então, é um cubo bem grande. Não dá para ter noção pela foto, mas ele deve ser, tipo, não gigante, né? Mas, grandinho, né? E bem pesado, né? Como é ouro, tipo, obviamente pesa muito. Só que, manos, eu falei bizarro porque há pouco tempo atrás foi descoberto, né? Aí, por astrônomos, uma parada que se parece muito, né? Com 1.0, como eu tinha comentado aqui no canal. E agora aparece um cubo dourado na vida real. Manos, eu não sei, tá ligado? Parece que tem algum membro aí da Epic Games que, não sei, é evidente, né? Ele consegue descobrir coisas porque é muito bizarro, tá ligado? Que as coisas do Fortnite ainda estão aparecendo na vida real, né? Claro que não tem nada a ver com o Fortnite, né? Mas, enfim, né? Só um negócio realmente bem sinistro aí. E, manos, vale lembrar vocês que hoje é sábado, né? Ou seja, hoje à noite tem grande possibilidade de novos itens serem lançados na loja. Então, já estou mostrando aí na tela os itens, né? Que foram vazados, mas até o momento não chegaram no jogo, né? Quem sabe aí daqui a pouco alguns deles apareçam na loja. E se você quiser comprar qualquer item aqui apoiando o canal, eu ia ficar muito feliz de verdade mesmo aí se vocês utilizassem a tag Vagabito na opção de Apoie um Criador, beleza? Você pode apoiar qualquer criador de conteúdo, né? Que você curta e se você escolher aqui o canal pra dar uma força pro conteúdo, eu ia ficar muito feliz mesmo. E olhem só, manos, mudando agora de assunto, eu quero falar sobre alguns posts que eu encontrei no Reddit, né? Principalmente sugestão que eu acho interessante compartilhar aqui com vocês também. Essa sugestão aqui, né? Pra gente poder ver com o que o NPC vende pra gente no próprio menu do jogo, tá ligado? Na aba dos personagens. E, manos, isso será muito útil, tá ligado? Tipo, todo personagem ali na aba dos personagens tem uma descrição, né? Tipo, o que é legal também o Epic Games colocar, só que poderia ter também a opção de a gente ver o que o personagem vende pra gente no mapa. Porque muitas vezes a gente encontra o personagem, acho que ninguém decorou, na verdade, o que tal personagem vende pra gente, tá ligado? Então já será legal a gente ver como o exemplo que ele colocou ali na imagem, né? Aí do NPC do Galáctio, né? Que ele poderia estar vendendo ali a SMG Ferrão, o barril de escudo e também a contratação dele. Então seria um negócio muito da hora, né? Na minha opinião, uma sugestão muito simples, mas que faria muito sentido, né? A galera, pelo jeito, também apoiou essa ideia, né? Comenta essa opinião. E outra pequena sugestão, né? Que eu separei aqui é sobre um novo consumível, né? Novo, entre aspas, que poderia estar aparecendo aqui no capítulo 3. No caso, a volta do sorvete, né? Que apareceu lá no capítulo 1, se não me engano, na nona temporada, né? Onde tinha lá o Super Shopping, apareceu o sorvete sendo consumível por conta da parceria com Stranger Things. Só que, manos, aqui no capítulo 3, a Epic Games lançou o cooler, tá ligado? Que a gente pode encontrar consumíveis ali dentro do cooler, né? Tipo, o item de cura, na verdade, não consumíveis. E por que não colocar o consumível do sorvete dentro do cooler? Faria muito sentido, né? Já que o sorvete é congelado, né? Gelado, obviamente. Então, né? Se encaixaria super bem. Eu não sei se vocês também gostam dessa ideia. Ele até comentou que poderia também ser vendido pelo NPC do sorvetão, tá ligado? Que fica ali no centro do mapa. É uma ideia que eu achei legal, né? Porque o sorvete ficou pouquíssimo tempo no jogo, né? Só por conta daquela parceria mesmo. Seria uma ótima maneira da Epic Games colocar de volta, né? Aí o sorvete sendo consumível no jogo, né? Todo mundo sabe que nesse capítulo 3, a Epic Games está adorando lançar novos itens de cura e tudo mais. Então, eu não duvido, né? Que essa sugestão pode se tornar real. E olhem só. Só aproveitando aqui o assunto do Reddit, né? Pra fechar aqui a parada de sugestão, eu quero mostrar, mano, de novo uma concept aqui, né? Do pet do Climbo, né? Tipo assim, eu quero mostrar porque é muito fofo, tá ligado? Eu já comentei sobre essa ideia aqui. Só que essa concept aqui feita pelo THL Art, vamos combinar, mano. Ficou muito, muito fofo. Olhem só. Ele fez quatro estilos, né? Tipo, duas cores diferentes, rosa e um mais esverdeado. E o estilo, né? Variante ali com a frutinha, tá ligado? Ele vestido, né? Com a roupinha da fruta. Mano, ficou muito fofo, tá ligado? Eu precisava mostrar isso pra vocês. Será um pecado se a Epic Games não lançasse em algum momento, né? O mascote ou a mochila do Climbo na versão bebê. Porque, mano... É muito lindo, é muito lindo. Enfim, rapaziada. E aproveitando já o assunto aqui, né? De Climbo, de monstro, vou dizer assim. Uma parada que eu achei muito, muito da hora. Foi um trailer feito, né? Por um usuário do Twitter, aí chamado Farrells. Que ele fez, mano, o trailer do Monstro Katos. Todo mundo sabe, né? Que o Monstro Katos pode voltar aqui no capítulo 3. Pode ser que ainda aqui nessa temporada, né? É um palpite ali que tá circulando. Que vai ter, tipo, a revanche, né? Do Monstro Katos versus o robô gigante, né? Porque o robô também pode estar voltando. Só que, enfim, né? Esse trailer que ele fez é baseado também na história da Horda Imaginada. Junto com o grupo do Sete, tá? Enfim, olhem só. Sinceramente, não tem nem o que falar. Ficou sensacional, né? Um ótimo trabalho do cara, né? O trailer ficou muito real. E eu achei bem da hora, né? Que, tipo, é como se o Monstro Katos tivesse sido capturado pela Horda Imaginada. E ele foi meio que controlado ali por eles, né? Porque no final, ele meio que tá ali, né? Vou dizer assim, encostando na Doutora Sloane, né? Indicando que ele tá do lado deles. Então, mano, será que se o Monstro Katos, de fato, voltar, ele e o robô... Cada um vai estar de um lado? Tipo, o robô, né? Quando foi construído lá no capítulo 1, foi construído pela singularidade, certo? E o Robô Katos, né? O Monstro Katos, ele era sozinho, vou dizer assim. Então, será que agora, né? Com a possível volta deles, né? Não é confirmado ainda, né? Vale deixar bem claro isso. Se eles voltar, um vai estar do lado da Horda Imaginada e outro vai estar do lado do set? Pode ser que isso aconteça, né? Tipo, Epic Games envolvendo os monstros ali gigantes, né? Junto com as organizações da história do jogo. Claro, né? Que isso aqui é apenas um trailer concept, né? Também não é confirmado que o Monstro Katos, o robô, vão estar voltando. Mas ficou sensacional, né? A galera começou a teorizar depois desse trailer aí, né? Que quem sabe vai misturar, né? As histórias dele das organizações com esse tipo de monstro, né? Robô e tudo mais. Enfim, né? Comenta a sua opinião se você gostaria que isso acontecesse ou não. Eu, sinceramente, fiquei muito empolgado. Porque, como já comentei, eu gostava muito do Monstro Katos. Se ele voltar, eu vou ficar muito feliz. E se ele voltar, tipo, junto ali com a história da Ordem Imaginada ou do Grupo do Sete, ia ser muito louco, tá ligado? Uma guerra das duas organizações junto, né? Com o robô versus o monstro. Mas nem só que loucura, uma guerra insana que ia ter no jogo, né? Mas, enfim, achei um assunto interessante pra ser comentado aqui também. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí no que você achou de algumas sugestões que eu comentei aqui, né? Pequenas sugestões, mas que, na minha opinião, faria muito sentido, né? Tá chegando no jogo, né? Como, por exemplo, aquela parada de mostrar que o personagem vende na própria coleção de personagens, né? Ou, quem sabe, a volta do sorvete. Afinal, os coolers foram lançados aqui no capítulo 3. Enfim, né? Pequenas sugestões, né? Que eu encontrei na comunidade, né? Porque o game sempre tá de olho nas ideias da galera, né? Comente aí o que você achou delas aí também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão porque me ajuda muito mesmo. E, claro, né? Mande aí pros seus amigos aquela galera, né? Que gostou muito do Monstro Katos pra ficar ciente, né? Desse trailer aí, concept muito insano. E também, né? Que ele pode tá voltando do lado da Ordem Imaginada ou do lado do Sete. E ia ser muito louco, né? Se isso tudo aí se misturasse numa história só, né? Vou dizer assim. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se. E eu fui!